Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. O Bernardo Souza já saiu do Brasil para voltar para Portugal. Ele publicou em sua rede social o escrito Valeu Rio, Partiu e também se filmou dentro do avião. O Bernardo está se preparando para participar de um rali que fica na madeira. Já a Bruna Gomes está de mudança para sua nova casa no Rio de Janeiro. E ela mostrou alguns presentes que levou para lá. Confiram tudo no vídeo. Vou sumida. Sumida é para dar saudade. Estou brincando. Só porque estou colocando uma casa em ordem e não é fato. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Já estou a louca das velas. Essa aqui tem um dia e já está desse jeito. Assim não dou conta, Bruna Gomes. Vou mostrar umas coisas que eu tenho aqui. Trouxe algumas canecas que vocês me deram. Lá em Portugal. É em Portugal. Não consegui trazer tudo de uma vez. Esse aqui também foi presentinho. Agora que eu fui lá no pod delas. As meninas me deram. Olha que... Agora os amigos que vieram me visitar. Sente só. Hein? Sintam... Olha isso. É chocolate. É coisa para sempre, hein? Ainda tem aqui, ó. É chocolate para sempre. Isso é que eu tenho que mostrar. A gente ganhou esse biscoito do Dom Casero. Ele é de limão siciliano com pistache. O tanto que isso é bom que eu não sei descrever. Ah, o nome é surreal. Agora faz sentido para mim. E aí? Gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal. E aí? E aí?